Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Eu sou o Lázaro e chegamos, infelizmente, ou felizmente, mais, acho que mais infelizmente, ao último episódio da série de Super Mario World. E agora vamos enfrentar ele, o dinossauro mais terrível de toda a galáxia, Bowser. Opa, apertei o botão errado, né? Eu fui para o estrelão. Errou! Não era aqui, era aqui, ó. Vamos com o Luigi mesmo, não sei se eu vou conseguir passar de primeiro, porque Bowser é tinhoso. Vou pegar a última porta. Porta número 4, a porta da esperança. Ah, acho que me fudi, né? Ah, não foi tão, até que não foi tão difícil assim, não. E agora sim, agora eu vou pegar a última porta, que agora eu sei que a última porta é a mais gostosa de todas. Não, errei! Não era essa daqui? Ah, sai pra lá, perereca. Bicho, para essa perereca. Opa, pulando a gente, rapaz. Sai pra lá, mano. Uh! Cê viu? Olha! Sai pra lá, cara. Ah, não vai dar pra passar isso não, olha. O bicho para essa perereca. Merda, era pra ter pulado. O bicho para essa perereca, mano. Sai pra lá, sou doidão. Ó, chegamos aqui. Ok, cara, o ponto de interrogação vermelho. Que legal. O bichinho tá bonitinho, né? Mas... Ele tá querendo me matar. Ai, que merda. Vai cair? Nossa, bem a cara... Bem a cara do Bowser mesmo. O bichinho tá bonitinho, cara. Não sei pra que destruí-lo. Parece um gatinho alatadinho, né? Ok, vamos lá. Chegamos. Que merda, hein? Sem nada? Ah, não. Aí não é no possible. Aí é sacanagem, cara. Ah, que que é isso, mano? Nossa, princesa, me manda uma... Por favor, princesa, me manda um cogumelo, pelo amor de Deus, porque... Aí, não apareceu a princesa de cara. Já apareceu o Bowser. O mostrengo feioso. Mas, muito querido, viu? O que seria de todo herói sem o seu vilão? Não, agora não. Agora acertei, hein? E agora? Essa parte é a parte mais difícil. Aleluia! Consegui. Agora o homem ficou bravo, hein? Agora você mexeu com a mulher dele. Quer dizer, a mulher era sua, ou não? Não, acho que ela era a mulher de ninguém, né? Mas ele pegou a mulher pra ele. Agora a gente tá querendo pegar a mulher de volta? Ah, o homem ficou bravo, hein? Bala de canhão, não! Seu burro! Ah, como eu sou burro! Que merda, cara. Não era pra eu ter feito aquilo? Vamos lá. E agora? E agora? Pronto. Peguei um. Peguei um. Yes! Mais um. Ótimo. E agora? Já foram quatro, hein? De novo. Foguinho? Foi por pouco, hein? Essa foi por pouco. Help me! Manda um cogumelo aí que quem sabe, hein? Hein? Agora o homem ficou bravo. Agora ficou... Bravo ao quadrado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Merda, merda, merda. Não! Maldito! Trapaceiro. Maldito. É, 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 é. Consegui uma. Cara, acho que só falta mais uma, hein? Só falta mais uma, hein? Merda. Ah, maldito. Agora vai, hein? Toma! Nossa senhora! Não acredito! Foi de primeira! E o Luigi passou a rasteira no Mario, hein? O Mario era o super-herói do jogo. Era o herói. E o Luigi passou a rasteira. Cara, irmãozinho danado. A princesa agradece com um beijo no rosto. Ah! E agora, todos, Mario e os amigos, estão indo para férias. Estão indo tirar férias. Que legal, cara. Muito legal. Agora é curtir e relaxar. Acompanhar todo o final. Agora sim, nós vamos ver aí o nome dos inimigos. Vamos passear por todo o reino de volta à casa do Yoshi. Temos aí os nossos sete ovinhos. Mario, o Luigi, escoltando a princesa no Yoshi. Porque ela é folgada. Essa princesa, a única coisa que ela sabe é entrar em perigo. E a gente tem que tirar ela dessas enrascadas. O único lugar onde essa princesa pode te ajudar é em Mario Kart, viu? Se você for jogar Mario Kart, escolha a princesa porque ela é rápida. Mas em jogos do Mario Kart, a gente tem que se lascar por causa dessa princesa. Então temos aí o nome de todas as pessoas que fizeram o jogo. Vamos lá. Estamos chegando em casa. E os papais Yoshi estão esperando suas crias, digamos assim. E a turma toda agradece. E agora sim, cara. É difícil você conseguir decorar o nome de todos esses bichos aí. Mas a título de curiosidade é legal saber, viu? Alguns até tem a ver, né? Volcano Lotus, Flor Vulcano, Sumer Brother, Monte Mole, Banzai Bill. Isso está parecendo a espada do Bleach. Dino Rino, Dino Rino, Dino Rino, meu Deus. É um dinossauro e é um rinoceronte. Entendi. Black. Olha os Whoppers, os Morcegos Verde. Torpetede. Hip Van. Aqueles peixinhos do minhoco lá que atrapalha. Bull. The Big Bull. E Fishing Bull. É tudo Bull. Fishing Bull, né? Fishing Bull. Peixe de osso. Faz sentido, né? Hesnor. Os ladrões aí, ó. O mestre do... O boss da fase, tipo, do mapa, você tem que dar três pancadas nele. Nesse Rino aí, você tem que dar quatro. É trapaceiro mesmo, né? E temos aí, ó. Bowser, morto, Copa Júnior. Ah, cara, passou muito rápido. Não deu nem pra ler. Show de bola. Animação chegando ao final. Galera, vamos ficando por aqui em mais uma série do canal. Quero agradecer a companhia de todos vocês. O carinho de todos vocês. Os comentários, as curtidas, os compartilhamentos. E agora é passar para um próximo gamer que com certeza vocês vão adorar, ok? Então eu vou ficando por aqui. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.